E nesse vídeo eu quero mostrar aqui mais uma novidade do WhatsApp que saiu para todo mundo. Então se você é beta, você já recebeu essa novidade há um tempo atrás, porque a gente sabe que o WhatsApp beta teve seu limite, muita gente não é beta, e nesse momento pode curtir essa novidade também. Vou pedir o like, deixa o joinha, aqui embaixo é muito rapidinho, carimba o like, você que gosta aqui do canal, bora aqui para a tela do meu smartphone, e temos aqui então no WhatsApp, quando você entra em um contato específico, aperta nele, aperta aqui em cima no nome ou na foto, temos a opção mais para baixo, que são as mensagens temporárias, e agora você tem novas opções nessa função, que é 24 horas, 7 dias e 90 dias, e essa função já existia, e antes tínhamos apenas 7 dias, e agora você pode colocar mensagens aí para se autoapagar com 24 horas, que é legal para aquele contato que você não quer que a mensagem fique muito tempo, e também para você que vai enviar uma foto, vídeo, e quer que ela desapareça num determinado tempo, você pode marcar aqui então, eu vou colocar aqui 24 horas, só para a gente fazer o teste, e tudo então que eu enviar nesse tempo, depois aqui vai desaparecer depois das 24 horas que eu escolhi aqui então, e dá para você ativar em contatos específicos, é só ir na foto, marcar lá o tempo, e pronto, as mensagens vão autodestruir, né, desaparecer do WhatsApp para aquele contato que você ativou. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o joinha, compartilha o vídeo, e é isso pessoal, um forte abraço aí a todos, e até a próxima.